E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo da lista de eventos que saiu esses dias, do dia 10 ao dia 23 de setembro. Então já tem o anúncio do boss novo, tem evento de Fight Soul nova, tem bastante coisa legal, retorno da Rotaro, do Rock, vocês vão ver aí. Mas antes da gente dar uma olhada nessa lista, não esquece de se inscrever aí no canal, já ativa o sininho também pra receber notificação, já deixa o like, compartilha aí com os amigos pra ajudar o canal a crescer. Nós estamos chegando a 2 mil inscritos, obrigado a todo mundo, principalmente a galera que tá desde sempre com a gente aí, dando força. Quando nós tínhamos 10, 20 inscritos, agora nós estamos com 2 mil, chegando a 2 mil, vamos dar essa força aí galera, vamos chegar lá juntos. E por hora, bora conferir essa lista juntos. Vem comigo. Beleza gente, então vamos lá, eventos de setembro 10 a setembro 23. De 10 a 23 de setembro. Começando aqui, dia 10, Pop Balloons, aquele jogo de estourar o balãozinho, duas vezes mais no Gold Rush. Também vai ter aquele evento que você vai ganhar mais coisas por fazer o elevador do Chang. E aí você vai ter o Eton Machine, no dia 10, do dia 10 a 12, ou seja, antes da troleta, infelizmente. Por que infelizmente? Porque dessa vez vai vir o One Man Army Ralph, e o Mr. Karate também, mas principalmente o Ralph API 15, excelente personagem pra suporte. E eu queria pegar ele, sempre foi o plano pegar o Ralph e a Elizabeth também, enfim, mas a Elizabeth esqueceram dela, sei lá se um dia ainda vai vir. Porque já estão numa geração bem mais pra frente, sei lá, acho que quando vier já não vai adiantar nada. Mas enfim, independente disso, Ralph é excelente pra quem puder pegar, aproveita, mas antes da roleta eu não vou sacrificar minha roleta pra pegar não. Eu vou pegar numa próxima oportunidade. Também vai vender suporte, né, fragmento de suporte mais antigo, tranquilo. Vai ter um evento daqueles que você faz uma recarga de certo valor e ganha recompensas adicionais. Junto com o Eton Machine vai vir o evento de recompensas por gasto de diamantes. Então pra quem puder, tiver diamante pra gastar aí, vai ser interessante. Dia 11 a gente tem o minigame do aviãozinho, clone do Terry 2K3. No dia 12 tem o minigame do Kyo descendo as plataformas lá, clone do K. Vai ter Campaign Master, ou seja, é aquele evento que você faz campanhas 10, 20, 100 vezes pra receber material extra. Inclusive caixa de API 15. Então muito bom esse evento aqui. Principalmente porque liberou a nova fase, né, do 125. Então vai dar pra farmar material novo. E portanto essas caixas já vão trazer, se você já tiver no 125, obviamente, já tiver liberado esse material. Como o último, né, já ter passado as fases. Vai vir esse material. Esse último material. Então muito melhor ainda, né. Porque a gente vai precisar de muita coisa pra upar nossos personagens. Vai todo mundo farmar do zero, né. São um milhão que precisa. Vai ter também no dia 12 o Mystic Store, ou seja, o gato. Por quê? Porque vai vir o grande destaque, né. Já tivemos um destaque, que é a chegada do Ralph como suporte. Excelente, já falei. Mas o segundo grande destaque é o boss do mês. Finalmente não é mais segredo pra ninguém. Overlord Gizze está entre nós. Excelente DPS com counter. Então é o primeiro aí personagem DPS com counter. Mas é um counter diferente do da Rotaro. Porque ele é um DPS. A Rotaro dá a bicuda. Nossa, tira pra caramba e recupera HP. Mas o counter do Gizze é pra arrebentar o time. Então eu vou falar direitinho. Tem um pouquinho de spoiler, mas contive. Você vê que não foi um spoiler total, né. De como é que é esse counter. A gente vai falar mais sobre isso na análise dele que tá chegando. Tá? Então, fique esperto. Se inscreve aí no canal se não é inscrito, como eu falei. Ativa o sininho. Não esquece pra não perder. Excelente personagem. Nós vamos falar. E aí eu vou dar a minha opinião. Se vai valer a pena pegar ele ou não. Beleza? E aí... Pode ser que o buraco seja mais embaixo aí, hein. Mas muito bom. Gizze chegando aí. Aí tem todos os eventos que vem junto com o personagem. E tem também a troleta. Tá? Então aqui Slot Machine. Também do dia 12 ao 17. Boa sorte aí pra todo mundo. Provavelmente também vai vir no canal um vídeo de troleta. Como sempre. E me desejem boa sorte aí pra vocês também. Ah, e deixem também nos comentários. Vocês ainda sem a análise. Na análise eu também vou pedir pra vocês deixarem lá. Mas de agora já. Quem já tava esperando esse personagem? Quem... Pra começar, quem acertou que ia vir esse personagem? Deixa aí. E além disso, fala aí. Vocês vão pegar, seja o que Deus quiser. Ou vão esperar a análise. Como é que vocês estão? Deixa aí nos comentários. Vai ser legal a gente trocar ideia sobre isso. Aí tem no dia 13. Minigame do Ash capinando. Duas vezes mais no Mirror Challenge. Vamos ter evento de trocar bad. Trocar tome. Os dois no mesmo dia. Tranquilo. Vai ter aquele evento lá pra trocar espada, estrela e escudo. E no dia 14. Nós temos o minigame 2048. Duas vezes mais no Female Fighters. Vamos ter recompensas extras por fazer arena. Então façam aí as arenas nesse dia com certeza. Bem. Por sinal, é interessante comentar sobre a arena. Porque a gente costumava receber só 5 tickets de arena. Free por dia. E agora eles trocaram pra 7. Palmas pra Finger Fun. Quando acerta, né? Difícil. Mas dessa vez foi muito legal que eles trocaram isso. Porque agora o Power Frag fica mais barato. A gente vai fazer 7 free. Só vai faltar 3. Pra completar as 10 do dia e pegar o Power Frag. Pra fazer essas 3. Eu só preciso de 50 diamantes. Então agora o Power Frag diário da arena custa 50 diamantes ao invés de 115. Então menos da metade do preço em diamantes. Com certeza vale a pena fazer, gente. É o melhor lugar de Power Frag ever agora. A arena. Então, mesmo quem não fazia pra economizar diamante. Tenta colocar isso daí na sua rotina. Na sua conta mensal de diamantes, tá? 50 por dia pra fazer as arenas. E bem. Tem um evento aqui nesse caso também. Pra você ganhar um pouco mais de coisa. Aí esse Time Limit Resource Exchange. É aquela lojinha que você compra as coisas por diamante. Talvez venha a pedra que você precisa. O item que é uma pedrinha lá. Que você precisa pra usar no Fate Challenge. Que é esse novo esquema aí. Que vai ajudar a galera a abrir os portões dos personagens. O novo sistema aí que colocaram já existe nos servers asiáticos. E você precisa de uma pedrinha. Eu vou falar um pouco melhor de como funciona esse sistema. Todo num vídeo separado. Mas de qualquer forma. Pra quem já quiser. Já tiver diamante. Pra comprar aí essa pedrinha. E pular um requisito. Basicamente, né? Eu vou falar melhor depois. Um dos requisitos pra abrir um portão. Já pode ir e já compra aí. Embora, se tiver mesmo nessa loja. É possível que tenha. Essa loja vem uma ou duas vezes por mês pelo menos. Então também não precisa correr. Beleza? Mas, se quiser já garantir antes do vídeo. Manda a bala. Tá bom. Então isso era dia 14. Dia 15. Nós temos o minigame do Kenzo comendo pãozinho. Os Nikoman. Temos também o clone do Mr. Karate. Temos eventos de conversão de runas. E o evento de runa lá de fazer draw. Temos um fashion do Overlord Giz. Então o fashion dele no dia 15. Junto com o Weapon Egg Machine. Que é o evento da arma lá. Pra você pegar a arma dele. Os dois vão correr ao mesmo tempo que vai ter aí um outro evento de gasto de diamantes. De recompensas por gasto. Já é padrão isso daí. Isso no dia 15. Quem quiser o Giz começa no dia 12. Junto com a troleta. E depois, pra quem quiser a arma ou a roupinha ou ambos no dia 15. Dia 16. Nós temos o minigame da Kula. Temos duas vezes mais na máquina de Coca-Cola. Três vezes mais na elite. Na campanha elite. Também vai ter SP on sale. Que é aquele que você compra SP. E você ganha a uns cacareco a mais. Incluindo mais SP. E nós temos o minigame da Atena jogando bolas de energia lá. O Super Power Dwell. No dia 17. A gente tem duas vezes mais no Gold Rush. Temos o evento de Draw de Esoteric. Junto com todos os eventos de Esoteric lá. Que sempre vem pra trocar, etc. Já falei mil vezes a respeito. No dia 17. Nós vamos ter Fight Soul Wish. Então, evento de Fight Soul no dia 17. Mais um destaque aí. Porque é possível que venha já a Soul do Cordeiro. Primeiro a gente teve a Soul do Lobo. O Wolf. E agora pode ser que já tenha. Que foi introduzido no game. A Soul do Cordeiro. E eu tava esperando que chegasse a Soul do Cordeiro. Pra poder fazer uma análise. Tanto da Soul do Lobo. Quanto do Cordeiro. Tanto do Wolf quanto do Lando. Então, fiquem espertos. Que logo mais chega no canal também. E aí vocês vão entender porque que eu esperei. Pra que as duas estivessem ali. Talvez eu não ponha as duas no mesmo vídeo. Isso aí eu tô decidindo. Vai depender do tamanho do vídeo. Mas vocês precisam entender as duas juntas. Então é por isso. Vocês vão entender de novo quando chegar o vídeo. Beleza? Quando vocês verem a análise. Mas tá chegando também. É que tem bastante conteúdo também. Então eu decidi esperar e fazer de um jeito que fique mais prático. Beleza. Esse evento aí de Fight Soul. Vai vir com o evento de gasto também. Então aquele evento de gasto por Fight Soul lá. Também vai tá rolando. Dia 17 a 20. Então assim. Todo evento importante. Tá vindo com algum tipo de retorno por gasto. Ou quase todo. Ou do Boss só no retorno. Mas ainda assim. Da arma do Boss. Do Ed Doll Machine. Agora esse evento aqui. O problema é que mesmo eles dando recompensa. É meio complicado pegar tudo. Então tem que planejar bastante gente. Com os diamantes. Isso ainda continua sendo verdade absoluta. Tá bom. Também tem aqui no meio. Eu só pulei rapidinho pra fechar o raciocínio que vem. Junto com o evento de gasto. Vai ter outro evento de recarga. Provavelmente esse daqui. O meu chute é que seja igual o penúltimo que teve aí. Quando veio a Fight Soul do Lobo. Que você comprava. Pra você poder comprar a Fight Soul do Lobo. Se você fizesse todas as cargas. Você conseguiria pegar. O que é um valor absurdo. Mas se você é baleia. Arrebenta. Que provavelmente agora a do Cordeiro vai vir no mesmo sistema. Você vai poder comprar essa War Soul. Fight Soul. Legal. No dia 18. A gente tem a raspadinha de Gold. Temos clone do Kionest. Vai ter o evento de você refinar a Blessing. Recebe um cacareco de volta. Inclusive mais pedra de Blessing. Vale a pena aproveitar. Dar uma refinadinha. No dia 19. A gente tem o Monopoly da Sherm. O minigame lá. Clone do Adel. Vai ter evento de fazer Draw no mapa genético. Evento de comprar fragmentos de personagem. Uma imagem antiga. Também vai ter aqui no dia 19. 19 também vai ter o Gift Pack. Aqueles packs por 50 dólares lá. No dia 20. Tem o minigame de fechar o Orochi com as espadinhas. Inclusive. Logo mais. A gente já gravou. Vai vir um short. Eu vou começar a trazer uns shorts. São vídeos bem pequenininhos. Direto ao ponto. E um vai ser desses de minigame. Como foi pedido aí. Do Siu Orochi. Como fechar o Orochi com as espadinhas lá. Então a gente já gravou. Mais cedo ou mais tarde. Sai aí no canal. Dia 20. Também a gente tem duas vezes mais no Mirror Challenge. Tem eventos de fazer biografia. Para ganhar mais uns cacareco. Vai ter evento de Draw de Cosmic Power. Vai ter o Shake Shake. Vai ter evento de recarga. Dessa vez aquele de quebrar o ovo. Que é um dos melhores. E o que vai ser legal. Que vai ser junto com outro evento de recarga. Que é esse Small Recharge for Resources. Eu não sei que tipo de recurso que vai dar. Mas é aquele evento que você faz recarga de um valor específico. E recebe uma recompensa por isso. Então vai valer a pena você ver quais são os patamares. E recarregar, por exemplo. Vamos dizer que você vai querer recargar 450. Para conseguir 10 martelinhos. Que é o máximo por dia. No Egg Frenzy. Então, por exemplo. Você vai... De repente tem um aqui no Small Recharge for Resources. Tem o que você tem que gastar. Sei lá. 450 mesmo. Então você vai lá. Gasta 450 e boa. No outro dia. Em vez de você gastar o de 225. Se não tiver aqui. De repente tem um para você carregar 45 ou 135. Aí você vai recarregando na medida ali. Para você poder pegar a maior quantidade de recompensas possíveis. Então só dá uma olhadinha. Isso se for exatamente esse evento que eu estou falando. Mas é legal que vai encavalar. Então para quem quiser esperar um pouquinho. Para recarregar. Se for o caso. Ou que já tiver para estourar o benefício. Dá uma guardada até dia 20. Que vai valer a pena. Eu imagino. Dia 21. A gente tem o jogo da memória da Kula. Duas vezes mais no Female Fighters. Tem também o evento de venda de roupinhas de personagens antigos. Evento de venda de arma de personagem antigo. Aqueles fragmentos. Dia 21. Também nós temos Boss Exchange. Dia 22. Nós temos o minigame do Pop Balloons. De novo. Para estourar a balãozinha. Clone do Magaque. Vamos ter o evento daqueles provavelmente mais lixão mesmo. De fazer tarefa. Não é o bão. Me parece que esse aqui pela quantidade de dias é o mais vagabundo. Mas enfim. Dia 23. Nós temos o minigame do aviãozinho de novo. Mais duas vezes na Coca-Cola. Vai vender fashion da Rotaro. Por quê? Porque dia 23. Nós temos a volta da Rotaro. Nesse caso. No Luck Draw. Então o Luck Draw da Rotaro com o Rock. Então primeiro dia 23. Vai ter a fashion. A roupinha da Rotaro. Junto com o Luck Draw. No dia 23. Também vai vender a arma dela. E ou do Rock. Nesse caso também. E logo mais. Deve vir também a roupinha do Rock. Não está aqui nessa lista. Mas deve vir. Então o último destaque dessa lista no dia 23. É o Luck Draw dos dois. Junto com a roupinha dela. E com a arma dos dois também. E como sempre. O Luck Draw vem com os eventos característicos. O evento de recompensas por fazer Luck Draw. Por número de vezes que você faz lá o Draw. E também por gasto de diamantes. Então para quem precisar Rotaro. Ou ainda quiser pegar o Rock. Eu acho que dos dois. Para quem precisa investir. Quer investir em algum. Nesse ponto. A Rotaro. É mais negócio do que o Rock. Já que. Nós vamos já ter o Gizze chegando aí. Né. Então se você precisar de um personagem de dano. E eu acho ainda que o Gizze é melhor do que o Rock. Não aconselho. Mas nesse caso. Se você já pegou ele. Já está usando. Já está funcionando. Etc. Mas falta abrir. Mais Max. Por exemplo. Se você precisa de uma arma. Tem uma nova chance de pegar. Mesma coisa para a Rotaro. A Rotaro ainda é uma personagem para mim. Que poderia continuar um tempo nos times. Eu até estou pensando em buildar a minha. A minha está com as estrelas. Está bem upada. Mas está sem arma. Nem nada. Ainda está com as estrelas. Se eu chegar aqui com diamante suficiente. Talvez eu decida pegar essa arma. E abrir aí. Para ver como é que fica. Até para testar o personagem. Trazer vídeo. Vamos ver se me empolgo aí. Quando chegar. Beleza? Mas com isso a gente fecha a lista. E o que vocês acharam? Curtiram os eventos? Curtiram a lista? O vídeo em si ficou um pouquinho mais longo. Porque eu acabei falando um pouco das coisas que chegaram junto. Aí com essa atualização. Vocês curtiram a atualização por sinal? Deixa aí nos comentários. Não esquece aí de se inscrever e tal. Porque você viu o quanto o vídeo eu já prometi? Já vai vir, gente. Vai estar tudo. Algumas coisas já estão até gravadas. É editar e pôr o ar. Então não fica por fora. Não marca a bobeira. Já ativa o sininho aí para não perder. E a gente vai se falando. Por enquanto vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.